Nesta manhã, uma estudante de 12 anos foi atacada por um pitbull dentro da sala de aula em uma escola em Mineiros, no sudoeste goiano. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina recebeu os primeiros socorros e foi levada para uma unidade de pronto atendimento consciente. O cachorro foi capturado e, segundo a corporação, será levado para uma organização não governamental. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás informou que o ataque aconteceu após o cachorro, sem raça definida, em situação de rua, que habitualmente aparece na porta da escola, avançarem três estudantes, ferindo uma delas. De acordo com a pasta, a aluna já recebeu atendimento e está bem. As outras duas alunas não se feriram e apenas tiveram os uniformes danificados. Ainda segundo a Seduc, a gestão da escola avisou as famílias das estudantes e, com o apoio da Coordenação Regional de Educação, acompanha e apoia todos os envolvidos. Vale lembrar que, no início do mês, nós demos a notícia aqui no boletim do caso da escritora Rosiana Murray, de 73 anos, que foi gravemente ferida por três cães da raça pitbull. Desde então, alguns deputados vêm se mobilizando para alterar o Código Penal no caso de ataques de cães, como é o caso do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos, que protocolou a proposta na Câmara, onde o ato de conduzir cães de raças potencialmente agressivas, sem focinheira, seria considerado crime, com pena de detenção de 15 dias até seis meses. A proposta prevê que eventuais ataques seriam considerados agravantes, com aumento da pena. No caso em que o animal atacar e matar alguém, a pena para o tutor seria de reclusão de três a nove anos de prisão, além de multa. A proposta de Júlio César foi unificada a um projeto de 2003, que visa proibir a comercialização e reprodução da raça pitbull no Brasil. A ideia é que o projeto seja apreciado em três comissões da Câmara, antes de ir a plenário.